Olá, eu sou o Kel. E eu sou a Laura. Rap do Thor Vingadores Ultimato. Eu ainda sou digno. Dos 7 minutos. E sempre será Thor. Né? Sempre será. Lógico. Play. Mesmo com barriguinha de chuops. Vocês eram muito bonitinhos. Barriguinha de chuops. Mas conseguiram destruir ele, viu? Se esforçaram, né? Mas ele é um viking, né? Viking better. Um beijo demais. Manfear uma barriguinha mais minha. É, beijo beijo. Estamos em luto. Eu fiquei pensando. Por que não te matei? Na primeira vez que nós nos encontramos. Onde estão as jóias? Tá? O Hope tormenta seu. Arranquei o seu braço. O que ele tá falando? Destruiu as jóias. Viraram poeira do espaço. Não dá pra acreditar. Eu não vou aceitar. Vou romper, tormenta. Arranquei sua cabeça. Eu ainda sou digno. De NQU. Realmente. Até os deuses mais fortes. Sofrem com a Tepreza. Mas eu ainda sou digno. De NQU. Realmente. Electricidade corre no meu coração. Porque eu sou Thor. De NQU. Electricidade corre no meu coração. É, beijo beijo. Mas eles me ofereceram uma chance de acabar com isso e consertar tudo. Essa é minha chance de provar que eu posso fazer algo certo e que eu nunca fui um, inútil. A jóia da realidade está no passado. Como eu faço isso se estou no futuro. Voltei pro dia e minha mãe foi morta. Eu não pude avisá-la. Eu não consigo. Eu não devia estar aqui. Isso não é justo. Mãe é a pessoa mais sábia de as garras. O futuro não foi generoso comigo. Mas eu preciso voltar. Eu fui destinado a ser quem eu sou. E é pra não falar de mim e lamentar. Pra eu superar tudo o que aconteceu. Existe outras pessoas que eu preciso ajudar. Porque eu não sou mortal. Eu sou teu. Se é guerra o que quer. É guerra que terá. Raios no céu de tempestade vão te eletro-portar. Eu ainda sou digno de erguer o brilho. Até os teuses mais fortes sofre com a tua pressão. Mas eu ainda sou digno de erguer o brilho. Eletricidade corre no meu coração porque eu sou Thor. Um Deus no trombone. Eu sou digno de erguer o brilho. 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 Eu não esperava né. Chega lá e tá ele todo gordo e fechado no videogame. E dando aquele zarroto de viking mesmo assim. De troglodita de brutamonte. Pra mais nada. E também não esperava a conversa que ele tinha com a mãe. E a mãe tipo não fala. Eu não preciso saber se eu não falo. É tentando impedir e falar. Não vai ficar de jeito que tá. Deixa acontecer do jeito que aconteceu. Tipo muito da hora. Que sobriedade né. Muito. Que sabedoria. Sabedoria. Muita luz numa pessoa. Aham. Muito bom. Uma pessoa não né. Porque ela não é uma pessoa. Uma louca. Uma feiticeira. Ela é demais. Tchau. Tchau.